Agradeço a oportunidade que a LFTV nos dá de, nessa época de festas, Natal, Ano Novo, poder estar falando um pouquinho sobre o veganismo. Na verdade, o nosso convite a vocês hoje é vocês perceberem que a época de festas deve ser uma época de festa para todas as espécies, e não uma época de sofrimento para muitas espécies, como é o padrão hoje, onde as famílias humanas se reúnem para estar servindo o sofrimento de várias outras espécies. Foi pedido para a gente, para a gente estar apresentando uma receita para vocês, mas a gente optou, ao invés de apresentar receitas, apresentar substitutivos nas receitas as quais vocês já têm costume. Então, aqui a gente está com Camila, ela vai estar apresentando para vocês três opções substitutivas, onde vocês podem pegar a receita que vocês têm em casa e estar trocando por essas opções à base de vegetais. A gente vai apresentar o leite de amendoim, o substitutivo de ovo que é feito com linhaça e a maionese de castanha, que pode ser tanto uma maionese, como um requeijão, quanto uma manteiga, como um creme para você usar em várias opções de pratos. Então, eu vou deixar com Camila agora apresentando para vocês. Então, a gente tem aqui como a gente vai substituir os ovos nas receitas do fim de ano, de aniversário, nos bolos. Uma opção sem prioridade para a gente comer gostosinho do mesmo jeito. Aí aqui a gente tem a farinha de linhaça, que já foi batida no liquidificador a partir da semente de linhaça. A gente vai pegar a medida de uma colher de sopa e vai jogar na medida de duas colheres de água mineral. E daqui a gente vai deixar essa misturinha por 15 minutos de molhinho aqui. E é basicamente isso. Você bateu sua semente de linhaça, virou uma farinha de linhaça, misturou com água, você já tem como dar liga em bolos. Na receita que você usar com ovo, você pode usar isso aqui. Então, uma vez feito, que a gente vai deixar de molho durante 15 minutos, vamos para o leite de amendoim. A gente deixou de molho durante um dia, 24 horas, para poder eliminar os fitatos. O que são fitatos? Leguminosas, feijão, grão de bico, amendoim. Esses alimentos, eles contêm esses fitatos que são antinutrientes, que ao chegar no seu corpo, ele não vai viabilizar a absorção de ferro, de cálcio e de outros minerais importantes para você. Então a dica é, deixa sempre de molho, seu feijão, seu grão de bico, ali por 24 horas, o tempo que cada um precisar, você se certifica direitinho para poder comer com segurança. Aí, aqui que a gente deixou de molho, a gente vai pegar o amendoim. E aqui, a gente tem, para fazer uma maionese, nós temos a castanha de caju, que também ficou de molho. Tanto para a castanha de caju, tanto para o amendoim, é de uma xícara. Aí, para essa uma xícara de castanha de caju, a gente vai pegar meia xícara de água, que já está aqui, o liquidificador. Aí, aqui, a gente vai usar duas colheres de azeite. Agora, a gente vai tapar o liquidificador e vai bater tudo isso. E aqui, vamos molhar no fogo os amendoimis. Geralmente, você vai deixar uns 15 minutos até ferver. No momento que chegou a ferver, você vai desligar e vai deixar ele abafado ali. Então, aqui, após os 15 minutos, a consistência fica assim, parecendo um gel. Isso equivale a um ovo. Se na sua receita está para três ovos, você vai fazer três misturinhas dessa. Você vai usar três colheres da farinha de linhaça e as seis colheres, no caso, de água mineral. Aí, vai ficar assim com essa consistência e você vai poder fazer bolos maravilhosos e as receitas que você precisar fazer. Uma vez que a gente lavou os nossos amendoimis, a gente vai colocar eles em um litro de água no liquidificador. A gente vai tirar a tampinha aqui e colocar os amendoimis ainda quentes. Agora, vamos lá para o liquidificador. E aqui, com o auxílio também. Então, o leite de amendoim, ele é o que vai ser, digamos, o mais neutro para você usar nas receitas. O que é o leite de soja, por exemplo, ele deixa um sabor que pode não agradar a todos. Aí, por isso, esse leite aqui você vai usar, além dele ser de baixo custo, pelo ser por amendoim, e deu neutralidade, o valor nutricional dele também é muito bom. Então, você está com um produto barato, saudável e que vai fazer receitas gostosas, dependendo também do que você fizer. Esse resíduo você pode usar também para fazer cookie, farofa ou o que você preferir. Aí, você não precisa jogar no lixo. Você vai reaproveitar isso aqui também. E o leite fica com essa consistência, bem límpida, preparado para ser usado nas receitas. Agradecemos, Camila, por ter mostrado para a gente. Espero que tenha sido claro. A gente fica sempre à disposição para mais esclarecimentos. E fica o convite para que, nesse ano que se inicie, mais do que querer um mundo melhor, você seja um agente de mudanças. Que você, através de pequenas substituições no seu cotidiano, se perceba como um gerador de atitudes que podem levar a gente para um mundo melhor. Seja em pequenos impactos em relação à sua alimentação, observe também o seu consumo de cosméticos, de produtos de limpeza, vestuário, o entretenimento que você vai escolher para a sua família, que nunca tem exploração de vidas por trás, em nenhum desses aspectos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto